O poder público tem realmente essa dificuldade de acessar as informações, Tamara? As pessoas ainda não denunciam? Tem essa resistência? Claro, com certeza. O que o bispo falava é exatamente a realidade. Nós temos uma dificuldade muito grande em elaborar diagnósticos, estatísticas sobre essa situação, porque é um crime muito pouco denunciado. Por isso a importância da informação para a população. Por isso a importância de que todos tenhamos os olhos treinados para poder enxergar, para poder identificar essas ações e efetivamente ter a coragem de não silenciar, denunciar ao poder público. Porque muitas vezes também existe um determinado pacto de silêncio, digamos assim. As pessoas mais ou menos desconfiam, acham que está acontecendo. O vizinho e assim por diante acabam não denunciando. E isso agrava muito o problema. Então, certamente um dos nossos objetivos no âmbito do Comitê Estadual de Atenção a Migrantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas do Tráfico de Pessoas, que foi instituído pelo governador em 2012 e sobre o qual nós estamos trabalhando. Tivemos a presença recentemente do secretário nacional de Justiça, doutor Paulo Abrão, que veio lançar aqui no estado do Rio Grande do Sul o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, lançado pela presidenta Dilma no ano passado. Então, estamos articulando também, junto com o núcleo de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Secretaria Estadual da Segurança Pública, uma série de ações. Mas, justamente, precisamos de uma grande rede de parceiros. No nosso comitê, nós temos a presença da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, de diversos órgãos federais, porque esse também é um crime que acaba, ele vai além, obviamente, das fronteiras do estado do Rio Grande do Sul. Portanto, precisamos dessa corrente. E é nesse sentido que vem, belíssimamente, a campanha deste ano, a campanha da fraternidade, a nos auxiliar a fazer, então, esse alerta com toda a população, que tem uma capilaridade aí muito grande, então, vai certamente nos ajudar a que tenhamos mais denúncias para podermos ter mais elementos para, então, coibir, prevenir, que é o ideal, prevenir esse crime terrível que é o tráfico de pessoas. Certa vez, eu lia uma entrevista de um traficante, e ele dizia, então, que ele traficava armas, drogas e mulheres com a finalidade da exploração sexual. E ele falava uma coisa que é terrível, é algo absurda, mas que eu trago também no sentido de sensibilizar os nossos telespectadores, porque ele dizia isso, que o tráfico, as drogas, as armas, ele podia traficar uma vez só, explorar uma vez só, mas que uma mulher era explorada muitas e muitas vezes, às vezes, por anos, por conta do tráfico de pessoas. Então, imagina que terrível, que bárbaro é esse crime. Então, nós realmente temos que ter, e infelizmente, ele é uma realidade, porque muitas vezes as pessoas acham que não, que isso não existe, ou que isso é coisa só de outros lugares, de outros países. E, na verdade, ainda está tão próximo de nós, né? E na medida que vocês estão trabalhando o tema da campanha da fraternidade, bispo, acho que vocês levam isso até as comunidades, né? E torna esse assunto mais cotidiano e até mais fácil de ser abordado e depois de ser denunciado. Isso, essa é a finalidade da campanha da fraternidade, porque a campanha da fraternidade acontece num período do ano muito importante de reflexão, o pessoal facilmente se reúne, em lugar de só se reunir para rezar, que é importante, é importante também refletir, às vezes, situações sociais que exigem uma resposta cristã diante do problema. Por isso que sempre se aproveita, na quaresma, uma reflexão também para ir ao encontro de problemas sociais que precisam de uma solução. O senhor tem um livro aí da campanha da fraternidade, poderia mostrar o símbolo da campanha? Este é um cartaz, que aqui indica, por exemplo, nesta mão tem o órgão, o rim, que é o órgão do nosso corpo, tem a mão de uma criança, de uma mulher, de uma pessoa negra, então, todo mundo é sujeito, por isso que não existe, se são só os pobres que caem nisso, pode ser também uma pessoa, também de um nível superior, que pode cair sem perceber este tráfico humano. Pelo desejo de melhorar a vida, de ter um dinheiro a mais para ajudar a família, então, às vezes, são vítimas deste tráfico. Existem estimativas, Tamara, aqui no Estado, de quantas pessoas são vítimas, quantas rotas existem de tráfico de pessoas? Justamente, Mariana. Como nós dizíamos, ele efetivamente é um crime muito difícil de se fazer o diagnóstico, a estatística. Nós estimamos, com a ajuda, inclusive, da Agência Brasileira de Informações, que haja em torno de 40 rotas no Estado do Rio Grande do Sul. Nossa, 40 rotas? Exatamente. Veja que o Estado do Rio Grande do Sul, ele é tanto um Estado de aliciamento, menos do que outros Estados da Federação, mas também, mas, principalmente, ele é um Estado de rota, vindo também dos nossos países de fronteira, Uruguai e Argentina. Então, pessoas que são aliciadas nesses outros países, acabam passando, tendo o Rio Grande do Sul como rota, para daqui, então, serem levadas ou a outros Estados do próprio Brasil ou a outros países, em especial, Estados Unidos e Europa. E agora, também, a Ásia, que vem a ser um destino também de tráfico de pessoas. Então, nós temos essa estimativa e, justamente, estamos trabalhando para afinar, apurar bem esses dados, para que isso sirva também de informação para a própria Polícia Federal na persecução criminal desses delinquentes, enfim, dessas pessoas, desses traficantes, dessas quadrilhas que nós temos envolvidas no tráfico de pessoas. E, justamente, por o Rio Grande do Sul ser um Estado de fronteira, como é que é a fiscalização, tanto na nossa fronteira, quanto nos aeroportos, enfim, nessas rotas de saída? Com certeza, com certeza. A Polícia Federal tem essa preocupação de fazer em todas as portas de entrada, digamos assim, ao Estado e para fora do Estado, esse controle e esse olhar. E nós estamos procurando, também, em conjunto com o Governo Federal, colocarmos, no aeroporto aqui de Porto Alegre, nós já temos, mas queremos levar isso para outras regiões do Estado, também, aquele banner dizendo, tráfico de pessoas é crime, denuncie e com o número ali da denúncia para tentar coibir. E fizemos, também, como esse tema está muito conectado com o tema da exploração sexual, um dos principais objetivos do tráfico humano vem a ser, justamente, a exploração sexual, nós concluímos, no ano passado, toda uma capacitação no nosso programa estadual de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, uma capacitação nas cidades fronteiriças. Então, nós estivemos em Jaguarão, Barra do Quaraí, Chuí, Santana do Livramento, Uruguaiana, com as cidades gêmeas, as cidades irmãs, do outro lado da fronteira, fazendo um diagnóstico dessa situação nessas cidades e montando um plano operativo com ações bilaterais dos dois países, das duas, das cidades brasileiras e das suas irmãs gêmeas nos outros países, para o enfrentamento dessa questão e o treinamento da rede de atendimento, de saúde, de assistência social, conselhos tutelares, Poder Judiciário, Ministério Público e outros parceiros, com um olhar para essa questão. Tá certo. Logo mais eu vou continuar conversando com vocês, peço licença no momento, e o Cidadania vai fazer um breve intervalo. Nós já voltamos.